Já acordei aqui no ViviBras Resort. Tô tomando um cafezinho com leite, langanheira. Pra ver se eu faço download da alma que eu vou treinar. Vou lá pegar mais café, aproveitar que aqui é all inclusive. Passa aí, desse canto aqui. Lá pra cozinha, é uma ação silvestre. Aqui você tem que andar com as mãos na frente. Porque ontem eu tava sem prestar atenção, meti a cabeçada na porta. O problema, amor, não é rachar o coco, é rachar a porta. Eu queria ver com que dinheiro eu ia comprar esses blindex. Vocês acham que eu acordo a Poyoyonga? Porque não entra um freixo de luz aqui. Se deixar a Poyoyonga lá inverno, ela acorda às 5, 6 da tarde. Que ela não tenha noção de uma galinha. Tomar um banho, que eu vou na academia. Quando eu falo, Lucas, toma banho. Lucas, a gente tem que se cuidar. Ó, ó quem tá atrás dele, o urubu. Tava atrás dele. Eu tô passando mal? Ou é uma galinha rebaixada? Olha aquela galinha pretinha. Parece um assaveiro. Tomei meu café. Você acha que eu quero guerra com alguém? Ó, essa aqui é chique. Academia, luzes, ligar, ar-condicionado. On. Ó. Eita! Solta, solta o anjo da boneca. Solta, solta o intestino da boneca. Gente, eu já tenho problema pra ir no banheiro. E aí eu fiz a cirurgia do Katum. E parece que quando eu tomo essas anestesias, meu intestino trava. Eu falei, a Vivi, Bruna, é boa? Eu vou provar o lacto-co dela. Não é que soltou o anjo da boneca? Soltou até demais? Eu não sei vocês, mas quando eu faço esses procedimentos que vai anestesia. Bicho, meu intestino prende. Que ele não solta o anjo. Aí eu falei, bom, vou tomar esse negócio antes de dormir. Tomei duas cápsulas. Bicha, pois eu já acordei soltando o anjo. Soltando o intestino. Treininho feito. Tá chovendo de um tanto aqui em Goiânia que o Harry Potter tá voando de rodo. Agora eu vou ali no buffet. E aproveitar esse self-service. A mamãe foi pro dente. Você tá rindo. A mamãe foi pro dente que a mamãe tava abangueando. Tava abangueando igual o José. E eu acordei. Eu tô rindo, dente. E eu acordei. E aí? Eu quero agora comer mais um pouco. É, meu Deus. E aí a mamãe foi pro dente. Eu acordei. Agora eu vou pulecar um pouquinho, né? Gente, é o Lucas, tá? Gente. Cida! Cida! Tá com ela? Amiga, tua mãe não quer vim. Ela tá junto com a tua ali, ô peru. Lourdes! Não vou ficar atrás de galinha, não. Amiga, pega. Bicho, você sabe que se a gente cair aqui embaixo, fodeu, né? Nossa senhora. Vai ser só bicho virando o resto de troço. Eu falei pra virgêner com o… O que é isso que eu tô mostrando mal? Ah, é um passarinho. Você quer o quê, Flor? Como que pede? Por favor. Vou pegar, você quer suco do quê? O que você quer, Flor? Esse. O que é esse? Bar? Tá. Como que pede? Por? Por favor. Vamos pegar, então. Não! Deixa eu pegar isso. Toma! Não, duvido! Olha, Liz! Onde você vai? Que duvido! Colar, pode colar! Falta, Liz! Quem disse não? Vai pagar! Vai pagar! Vai pagar! Que loucura! Que confusão! Cola aqui, ó! Boa dia! Boa dia! Boa dia! Não! 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 Ela tá testando de cola? Não! Cola no vídeo, ó! Não! Vamos colar! Aqui, vem cá! Vem, ó! Aqui, ó! Vem fazer foto da Rafa aqui, ó! Vem cá! Pronto! Que bonita! Pega o celular pra não cair! Pega! Aí! Segura! Que beleza! Essa é a voz! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! A baleia! A baleia! É amiga da sereia! Gente, cadê a flor que eu não tô achando? Meu Deus, cadê a flor? Cadê a flor que eu não tô achando? Cadê a flor que eu não tô achando? Ache! Linho? De quem que é esse óculos linho, Fô? A vovó. Que vovó? A vovó é a bolinha. E por Nina? Ai, Floca, você tá quase rancando as haróias dos meus olhos. Gente, eu tô com medo de lavar o catum, de esfregar e arrancar meus folículos quilosos. Eu não consigo ainda, não tô preparada. Acho que eu vou lavar só em São Paulo, esfregando. Aí eu vou lá no meu médico e ele esfrega, é a responsabilidade dele. Já tomei um banho, já lavei os fiaco de manga. Põe ali, lavar umas roupuxas. Bicho, eu tô com medo do povo para a gente. E fala assim, você é aquela famosa? A famosa ursinho Puff? Amiga, muito feliz que te homenagearam aqui no Aldeia. Isso é anta? Oh, guarda, guarda, guarda. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. O Espírito do Sessor. Chega. Tá achando que eu abri record. Tudo tem o começo, o meio e o fim. Vem a ver se a gente tá melhor do meu. Amém, cara. Levanta, levanta. Acorda. Amorzinho, meu útero é baixo. Aos pouquinhos você vai me acordando. Amiga, hora de levantar, hora de agir. Você é uma guerreira, você não é herdeira. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Quem é essa criancinha? Ela tava com um pulacano. Que eu sou uma criancinha que beija. Bastante. É. Que beijinho. Olha que choro engordoso. Tô dormindo. Tô dormindo. A flor é bebê. Como que o bebê faz, flor? Boa tarde. Ai. E o irmãozinho tá rito. Ele vai falar boa tarde pro irmão? Boa tarde. Boa tarde, Luizé. Eu sei onde tá os pintinhos. Eu acho que a vovó Margarete comeu. Você acha que a vovó comeu as galinhas e os pintinhos? Não. É. É. Você tá... O bichinho tá ali. Olha a casa. Tá, então a gente vai lá, então. Vida que a gente tá indo, flor. Fala tamuíno. Tamuíno. Tamuíno, vem as galinhas. Vem. Calma, tem que ser devagar aqui, tá? Que é íngreme. Oi, biruta. Oi, biruta. Vou dar estauro de pão. Vem aqui, a gente quer dar um beijo. Vem, galinha. Vem, galinha. Eu vou pegar ela. Devagar. Cuidado. Por aqui em cima. Por cima. Por cima. Oi, tá chorando a nenê. Dá a chupetinha pra ela, flor. Olá, eu sou cozinheira. O nenê tá chorando, ela é bebê. Tem que tomar cuidado com a bebê. Eu chamo, eu vou falar. Eu vou falar com a bebê. E aí? Eu vou no urso. Sinto no urso. O que você quer? Eu vou lá. Ai, que lindinha. Como que ela chama? Nenê. Nenê? O seu ato. Dá o bico pra ela, a chupeta. Chorando, Sofia. Eu quero uma bicoleca. Você tá indo sozinha lá pra casa, Flor? Eu quero a casinha. Sozinha, junto com a Sofia? Depois é eu. Um pouquinho, Flor. E não? E não? Quero não, obrigado. Acho que eu vou querer sim. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E ativar a notificação.